Hoje à noite não tem debate, porque o cara não vai. Então, quer me ver na sabatina? Se você quer ter dois televisores em casa, pode ter. O outro, o Lauro, disse que só uma está bom. Se pudermos ter conforto, tenhamos. Ninguém vai poder controlar a vida particular de cada um de vocês. Ninguém pode controlar o que você vai escrever no zap ou não. Há dois anos, há dois anos, eu terminava minhas matérias. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muita gente não deu bola para isso. Agora, vocês viram, chegou a censura na imprensa. Estava no meio de nós. Agora, chegou na imprensa. E a TV, muita gente, muito repórter, perguntou para mim sobre essa censura. Porque o outro lado diz que a imprensa tem que ser censurada. Eu falei, a melhor maneira, na minha parte, de censurar a imprensa, é deixá-la livre. Quem, porventura, vai derrubar um órgão de informação ou não é o povo, que não vai querer mais assistir ali nada, nem ler, porque está vendo que só tem mentira. O cara vai para outra televisão, outro rádio, outro jornal. A liberdade pode ter discordância aqui. Mas, no meu entender, é mais importante que a própria vida. Porque um homem e uma mulher sem liberdade não vivem. Vamos lutar pelo que há de mais sagrado entre nós. A nossa liberdade. Ela não tem preço.